Estamos aqui na Serra da Gata, e aí nós decidimos pelo menos conhecer Gata, não é? Que é uma cidadezinha, uma vilinha também, deve ser interessante. Também tem área para estacionar. Isso, também tem área de autocaravanas, é a 5.3 km daqui, e depois é caminho para seguir viagem. Se for legal, a gente dorme uma ou duas noites, se não, partiu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. acho que quase dois quilômetros até lá, nesse tipo de estrada. E o pior, não tinha uma sinalização dizendo que aqui era a área de serviço, então provavelmente tinha uma forma melhor de vir, mas vamos lá. Viu? Agora você vai ter que fazer retorno para voltar. Não passa ali. Deixa eu te ajudar. O que tudo indica, nós vamos ter que dormir nessa cidade, que é gata, que a gente não conhece, que não tem uma estrutura boa para a autocaravana, que tem um estacionamento que alguém achou que era de autocaravana, nós fizemos o caminho errado, nós tomamos decisões erradas e a gente acabou chegando nesse lugar, que não tem nada e a embreagem quebrou quando o Mauro tentou dar ré, não sei o que aconteceu, a embreagem não está boa, ela está patinando e a gente não consegue nem entrar dentro do estacionamento, nem sair nem ir embora e hoje é domingo, o Mauro foi ver se acha um mecânico, não sei se vai encontrar, o carro está super torto, está na porta do estacionamento, não está nem no estacionamento, numa cidadezinha muito pequenininha que eu não sei, a questão da segurança, porque numa situação como essa a gente iria chegar, avaliar e decidir se ficaria ou não, e agora a gente não está tendo opção, não sei se a gente vai chamar o guincho logo hoje, que é domingo, se a gente vai esperar o mecânico, que segundo ele tem um mecânico aqui na cidade, eu senti que não era para descer ali, eu senti que tinha que voltar, mas a gente acabou tomando decisões erradas e pondo a gente nessa roubada, e para falar a verdade, eu tinha até dúvidas em relação a vir para a gata, porque eu sempre falava como é a estrada, é serra, como é a estrada, mas estamos aqui, agora é resolver a situação da melhor maneira possível. Estacionamento, a gente não consegue chegar até lá, o carro está parado aqui, uma baita de uma descida, está super, super torto, e eu não sei como é que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir aí, vamos ver se o Mauro consegue achar um mecânico, porque tem cheiro de borracha queimada, então parece ser a correia que estragou, vamos torcer para que seja só isso. Nós viemos dali, o carro está assim, totalmente torto, faz mais ou menos uma hora que o Mauro saiu e não volta mais. da área de serviço com estacionamento de gata seria essa. Sem despejo de cenita. Então, nós chegamos, avaliamos. a cidade, aquela questão da segurança, o Mauro foi até um mecânico, não conseguiu, domingo nada funciona, ele ligou para o seguro e vai vir um repoque, um guincho que vai levar a gente até guarda, para que a gente possa amanhã de manhã entrar no hold e pedir que eles verifiquem o que aconteceu. 3h40 da tarde, imagino que ele deve chegar lá para as 8h, da noite o Mauro está conversando com ele agora, nesse momento. Depois do ocorrido, vamos a rebocar a autocaravana e vamos no transporte aqui com os nossos colegas, com nossos amigos. O seguro tranquilidade ofereceu esse transporte, é assim que funciona, né? Acho que precisa ser um guincho grande, né? Vamos lá. Mas está doendo é deixar as meninas na autocaravana, presas. Mas está no porto. Nós temos que ter que ter errado, né? Mas está no porto. Mas está no porto. E aí, vamos lá. Mas está no porto. Então, vamos lá. E aí? E aí? Ai, as bebês devem estar desesperadas Chegamos aqui no Road Aqui em Guarda Tá vazio Escuro Escuro E vamos ficar aqui porque já é tarde da noite Esperar abrir a oficina pra poder arrumar nossa bichinha Vamos ver como é que estão nossas meninas lá dentro, né? Que a nossa maior preocupação foram elas É, foi um dia esquisito É a árvore mais linda, 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 linda E olha a delicadeza dessas plantinhas Nós estamos fazendo uma trilha até o mecânico Olha isso, olha a delicadeza disso Nossa, paramos no Road O Road não faz, não é que não faz, mas não faz pra autocaravana porque não tem elevador pra subir o carro pra mexer na embreagem E aí nós vamos numa outra oficina aqui perto pra ver se eles fazem O seguro informou que só dá, que não viria retirar o carro de novo se a gente precisasse Guarda que é uma cidade grande, muito moderna, muito linda, misturada com o antigo, claro Mas olha, tem gente que consegue ter quintas aqui Até com boi, com vaquinha O GPS deu essa rota pra gente, que é uma rota que corta caminho Mas eu tô adorando Mas eu não sabia que isso existia aqui em Guarda Não sabia mesmo Da primeira vez que nós viemos como turista, a gente não viu isso Que lindo, um bebezinho, a mamãe limpando o bebê dela Mas é bem filhotinho mesmo Bem pequirruxinho Que lindo Faz mu todos, olha Mu Tem um monte de bebê aqui São as mães com os bebês, mas aquele é o mais novinho, a mãe limpando ele Lindo Olha que bonito Todos estão com flores Lindo mesmo Que lindo aqui em Guarda Mais um gatil Casa dos gatos E olha, o pessoal acabou de sair daqui Eles vieram trazer ração, arrumar, sei lá fazer o que Muito legal Parabéns, Guarda Parabéns mesmo É projeto piloto Espero que dê certo 1932 Coisa mais linda O respeito aos animais Então adota Se você é da região Olha cada carinha linda Meu Deus do céu Um mais lindo que o outro Entre em contato com o pessoal Tenho certeza que você não vai se arrepender Luiz Vicente foi inteligente Já pegou logo dois irmãos Para poderem zoar à vontade O que está esperando? Adota um também Marana demais esse parque E esse parque está a 450 metros da área de serviço Para autocaravanas Operando a oficina abrir Então a gente vai fazer um almoço diferentão Vemos no continente Compramos pão, queijo, doce, suco E vamos almoçar aqui O Mauro está resolvendo as coisas Por isso que ele está tão sério Eu? Eu? Não resolvo nada não Agora nem motorista sou mais Antes era só motorista Agora nem sou mais Agora sou passageiro Passageiro Piscinas naturais Olha que estrutura bacana Bom, a saga da autocaravana pifada continua Aqui não faz o serviço No road Esse road Marcar bem aí para vocês Hoje o de guarda não faz Nem tem o seu tempo de vir até aqui Eles não fazem Nem quis olhar Nem quis olhar Eu implorei Nós fomos três vezes implorar para ele Sem conversa Bom, nós estamos indo para uma outra Nós fomos em uma outra oficina Na cove, pneus Eles foram super receptivos Explicamos que a gente vive na caravana com as duas gatas Que a gente vai ter que dormir no estacionamento E eles vão dar uma olhada amanhã para confirmar a peça E na quarta se tudo correr bem É, vamos ver Eles trocam O cronograma vai rolando, né? Mas informação importante Eu tenho o seguro O seguro nos trouxe até aqui E cabe ao seguro Ou está dentro da pólice de seguro Três transportes Três ocorrências Então ontem foi contado como uma ocorrência Hoje eles não fazem mais transporte Aquela ocorrência acabou ontem E como eu pedi para transportar para outra oficina Não faz Nem desconta das outras duas E é menos de cinco quilômetros Não desconta Então o máximo que ela fez Foi me passar dois contatos De telefones de rebox locais Que eu já tinha Um me cobrou 40 euros E o outro me cobrou 30 euros É, aquela história É menos de 5 km É uns 4 km Nós fomos andando Eu falei para a Marta empurrando Que eu ia dirigindo Nós fomos andando 3.3 km Então Mas É algo que tem que ser feito Não, e o pior é que o orçamento Não ficou barato Ainda tem Foi só uma estimativa de custos Uma estimativa Mas A gente conta depois É isso aí Segura até o final do vídeo Porque essa história não acabou Estamos aqui na frente da oficina Aguardando o mecânico chegar Para empurrar a vidinha até lá E abrir para ver o que é realmente Hoje foi o dia da canseira Nós ficamos esperando Que ele disse que talvez hoje Conseguiria levar a carrinha lá para dentro Para confirmar o modelo e o código Da embreagem Embreagem Ele falou embreagem Você viu? É porque ele sabe que brasileiro fala embreagem Portugal é embraiagem Bom Vai entrar aí o nosso amigo A ver aqui um pouquinho Vai entrar o Helder Hugo falando Aqui também é embreagem Mas é que Portugal de cada lugar Fala de um jeito diferente Aqui no Brasil É E aí o que a gente ia contar? Que amanhã Amanhã é mais um dia de canseira Amanhã segundo ele Logo cedo ele põe Ele pega o modelo Pede a peça E na quinta-feira ele põe a carrinha Para consertar Pronto Vamos torcer Assim nós ficamos das nove da manhã Até as seis e quinze Que foi quando ele nos avisou Que não ia ser possível fazer hoje E aí o que a gente ia falar? E aí o que a gente ia fazer hoje é procurar hoje